A vida do espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Oh Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti